Pois muito que bem, tem treta, tem babado, tem polêmica, e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Olha só, na live que aconteceu ontem, depois do programa, às 23h45, eu te contei todos os detalhes do que rolou na prova do líder e também depois da prova do líder. Pois bem, a madrugada rendeu bastante. Isso porque o sapato também ficou triste porque foi vetado da prova e porque ele não foi pro VIP do Gustavo. E aí o Gustavo falou que sobre vetar ele não era combinado com o grupo, que eles não sabiam, porque no grupo deles o jogo é o seguinte, quem dá anjo escolhe quem quer e quem veta também é por opinião própria. Aí o cowboy falou pra ele, você não ficou chateado, né? Ele, fiquei triste, tu tava no meu pra caramba. Aí o cowboy, tu ficou triste mesmo? E ele, fiquei, eu tinha levado isso pra mandia ontem que você estaria no meu VIP. E o cowboy, desculpa de coração, diminuiu as pulseiras. Bom, no líder, o cowboy tava falando com a Kay e tal, e a Kay depois foi conversar com o Nicásio e ela chegou a dizer assim, ó, o cowboy vai indicar a Larissa, se o contra-golpe for dela, ela vai em mim ou no Cris, ou ela vem em mim de afronte, bicha, eu não duvido dada. E aí o Nicásio, não, mas acho que ela não vai fazer. E essa história do cowboy com o sapato deixou o cowboy bem chateado, tá? Ele ficou meio mal por isso, e ele disse que ia conversar com o sapato mais tarde, porque gosta muito dele. E aí, pro sapato, o Gustavo disse assim, aonde eu puder proteger você, você sabe o que eu vou fazer, saiba disso. Essa pulseirinha do VIP não muda nada entre eu e você. E se você ganhar líder e falar que não vai me levar pro VIP, eu não vou ficar triste. É o seu direito de escolha. Bom, só que essa história de VIP também rendeu muito, porque o César acabou desabafando com o Nicásio. E aí eles estavam falando sobre o lance do César também não ter ido pro VIP, o César disse tudo que ele sentia, o Nicásio entendeu, e resolveu que era melhor juntar todo mundo lá no aquário pra colocar em pratos limpos sobre essa situação de levar ou não levar o que eles pensam. E aí o Gustavo chegou a falar assim, ó, no quarto é o seguinte, já zerou esse trem de grupo, foram as últimas decisões, porque faltavam elas, a Sarah ia domitilando o VIP, mas agora zerou. Se eu quiser colocar Bruno e sapato Fred de lá, eu vou pôr quem eu quiser e já era. Só que o Black disse que o fundo do mar reclama quando algum deles não é chamado pro VIP Cinema Almoço, mas não acha ruim quando alguém deles convida um membro do deserto. E aí o Black disse que ou é pra priorizar só eles do próprio quarto nas dinâmicas, ou tem que liberar pra geral chamar qualquer pessoa e assim ninguém acha ruim. E aí o Christian reclamou também que teve uma balança desproporcional pros fatos. Ele disse assim, ó, a mesma situação teve dois pesos e duas medidas. Quando eu não levei a domitila pro almoço, me crucificaram. Daí quando o cowboy levou o sapato pro cinema do outro quarto, ninguém falou nada. E aí eles começaram a discutir sobre isso, sobre chamar ou não chamar as outras pessoas, a Kay disse que não chamaria, o Fred disse que não chamaria, outros colocaram na balança. Eles tentaram chegar a um denominador comum, acharam que chegaram, mas a verdade é que cada um vai fazer o que quer e vai dar treta de novo, tá? Essa é a verdade. Pois bem, depois o Nicasso e a domitila foram pro painel de estratégias lá da academia pra falar de jogo. A domitila disse que se a Amanda, Black, Gaga e Christian não pularem do barco, no caso desistirem do grupo, logo eles vão montar suas próprias narrativas dentro do jogo, e que também eles podem ser, inclusive, os próximos eliminados. Ela ainda disse que o Gaga e o Christian têm grandes chances de já saírem da casa. E aí eles falaram sobre possíveis novos grupos, formação de paredão, e aí a domitila disse que o Christian tá numa vibe de garanhão, querendo levar a Paula e a Bruna pro lado dele pra usar de marionete. E ela ainda disse, é porque tá sendo uma presa fácil. Nisso, o Fred Nicasso e a domitila comentaram que a Amanda não teria coragem de contra-golpear o Fred Nicasso, porque seria um tiro no pé. Inclusive, o Fred meio que dá a entender que ninguém daria um contra-golpe nele, que ele é muito forte. Bom, aí a Chepa também foi organizar essa estratégia do queridômetro. O deserto tava reunido, conversando, e a Paula disse que o alvo tem que ser no César, que ele vai achar que foi por causa dos ovos, porque eles brigaram nos ovos, eu já vou te contar, e aí que ele ia enlouquecer, e que eles tinham que dar coração no Fred, e pode meter alvo em César domitila e mosca. Aí o Guimê falou, acho que eu vou colocar no César e no Christian. Nisso, depois de madrugada, o sapato chega no quarto dizendo que voltou pro grupo e tal, em tom de brincadeira, o pessoal disse que não queria saber dele, mas tudo em tom de brincadeira, tá? E aí o pessoal começou a falar também sobre o Nicásio e que ele age por conveniência. Eles têm falado isso cada vez mais frequentemente, inclusive analisando as atitudes do Nicásio depois do Ao Vivo, quando alguma pessoa é eliminada e tudo mais. Bom, aí o pessoal do deserto ainda concordou em colocar os votos no Fred Nicásio. E aí a Paula disse assim, os 10 aqui votam nele, eu quero pagar pra ver. E aí a Aline disse pro Bruno, que tá no paredão, né? Ele possivelmente é um jogador muito forte, nós queremos pagar pra ver, mas quem tá no paredão é você. Aí o Bruno, mas não tem problema, porque eu quero ele. Ó, e gostei. Peito do Tornique. Bom, e aí teve confusão generalizada por causa dos ovos, tá? Alguns do pessoal ali que saiu do VIP comeram ovos da Xepa e isso não deu muito certo. Eles não gostaram. Aí o sapato falou, eu acho que tá errado. E o desimpedido, chegar, comer e ferre-se, eu acho que tá errado. E a Bruna, é agora, pensando bem. Aí o sapato, e outra coisa, acabei de dar um grau enorme na cozinha, tava suja pra caramba, ficou combinado que cada um lava o seu. E aí o sapato tava discutindo e tentando explicar essa situação dos ovos e ficou estressado porque, né, o cowboy colocou uma música de rock bem na hora, lá do quarto do líder. E aí ele falou, ah, vá tomar nuca e essa porcaria também. Eita, que sapato, você irritou. Bom, aí o cowboy viu que eles estavam brigando na cozinha e colocou um card de música alta. Foi por isso que ele colocou, tá? E aí o pessoal tava tendo treta, tava aquela tensão toda, porque todo mundo tava falando do ovo. E aí o Cesar falou, eu quero saber qual vai ser o critério de comer os ovos. Aí a Aline, a gente vai ter que fazer as contas. E a Paula, pode comer, pode comer. Aí o sapato, a gente tinha feito uma divisão que ficou meio que um pra cada. Como vocês vieram do VIP, se o Gabriel e a Marvila pegaram, eles erraram porque pegaram da gente que tava na xepa. Amanhã acho que não vai ter ovo pra vocês e nem pra gente. Eu guardei o meu, tá ligado? Tipo assim, é isso aí. E aí, sobre essa treta do ovo, o Ricardo desabafou. Isso tudo no meio da gritaria da música, tá? É, pois é. O vídeo da música começando também viralizou nas redes sociais, porque cada um teve uma reação diferente, foi um babado. Aí o alface disse assim, ó, isso vai dar problema. Eu vou ficar pistola de estar comendo um ovo e ver o que alguém tá comendo dois. Eu não vou comer ovo e dar o meu. Meu irmão, todo mundo precisa de proteína. Come seu ovo, essa porcaria. E aí a xepa continuou tentando descobrir quem teria sumido com os ovos e tal. Bom, na área externa, a Aline depois se irritou com esses argumentos do Black. E ela disse, nós não somos organizados. O Christian acordava de manhã e organizava a refeição do dia inteiro pra vocês. Era diferente. Só que daí, quando o Black sai da rodinha, a Paula fala mal dele. Amanhã o Cesar Black vai comer todos aqueles pães que estão lá em cima. Quem começou a confusão foi ele. Até agora não tinha dado problema. Foi só ele chegar. Babado, né? Bom, depois, essa organização dos ovos ainda tava rendendo muito. E a Paula se comprometeu a contar os ovos todos os dias. Aí a Aline, ali em cima da bancada vão ficar só os ovos do dia. E a Paula, eu sou fiscal de ovos e todo dia eu vou fazer a contagem. Se der ruim, me coloca no paredão. Ela disse. Pois bem. Pois aí, meu anjo, você acha que terminou? É claro que não. Por quê? A Larissa contou pro sapato que não tem fígado suficiente pra todo mundo e que eles tinham que fazer língua. Aparentemente, alguém guardou as carnes que ela tinha colocado pra descongelar. E aí, a Larissa fica irritada porque alguém guarda essas carnes que ela tinha separado. E o alface foi atrás dela e chamou ela de mimada. E aí, deu briga. Aí a Larissa falou. Tu falou. Calma, calma. Eu tava só falando. Mandar calma é quase mandar ficar quieto. E o alface, eu não mandei. Eu falei, tipo, calma, deixa eu falar. E ela, aham, tá bom. E ele, você é doida. Você sai explanando aí como se eu tivesse agredido você ou falado alguma besteira. E a Larissa, eu sempre te defendo. Tenho que parar de ser trouxa. E ele, ah, para de ser mimada, fia. E ela, como é que é? E ele tá sendo mimada. E ela, mimada? E ele tá sendo? Porque eu botei meu cotovelo em você e falei, calma, deixa eu explicar. Briga com o sapato lá. Briga com quem guardou suas carnes. Briga comigo não. Oxe, você tá doida? Bom, só que depois dessa discussão, a Larissa, inclusive, deitou do lado da Bruna e chorou um pouco lá. Ficou meio chateada, na verdade. E a Bruna consolou ela. E aí, a Larissa disse, eu fiquei irritada, porque eles não estavam entendendo que só tinha um pacotinho. O sapato falou a mesma coisa que o alface, mas eu achei ruim ele, porque eu sempre defendo ele. Bom, daí no líder, o cowboy chegou a cogitar mandar o Guimê pro paredão. Ele disse que o Guimê também é uma das opções dele, junto com a Larissa e com o Bruno Gaga, que já tá emparedado. Bom, aí rolou também o babado das camas, tá? Por quê? A Bruna tá com o joelho machucado, né? E aí, no final das contas, ela cedeu a cama dela pra Amanda no deserto, que tá com dor no cóccix. E aí, ela foi ver se tinha cama pra ela no aquário, mas a única cama com espaço é a concha, onde tá o sapato e a paula. E aí, ela foi se deitar no meio dos dois. Aí, cederam uma cama pra Amanda descansar com mais conforto por causa das dores dela. Bom, aí a Amanda chegou a falar, né, sobre essa cama que cederam pra ela. A Amanda falou, tô vendo nobreza nesse ato. E aí, ela que tava com dor ali no cóccix e tal, por causa da queda dela que ela caiu, né, falou pro Gaga que o Gaga deu um tapa na bunda dela de brincadeira, mas que ela gritou de dor, que foi horrível. O Gaga disse que provavelmente tava bêbado e por isso se desculpou. Bom, aí, minha gente, só que qual é o lance das camas? O aquário tinha combinado em conjunto que ia ter uma troca de camas entre VIP e Xepa, mas a Paula e o sapato não cumpriram. E aí, a Sarah falou, quem tá dormindo na concha? E o Christian, o sapato e a Paula tão dormindo. E a Sarah, ué, gente, o sapato tava no chão? E a Marvel, assim, porque eles tão juntos na cama. E o Nicasio, o combinado era que quem tá no quarto dormiu na cama e quem chegou depois dormiu no chão. Isso ficou muito claro. Babado, né? Bom, já sobre o jogo, o Alface compartilhou que a visão dele é que ele foi um soldado ao correr atrás do Big Fone e quem não se esforçou pra atender era a general. Oi? Aí o Ricardo, cada um tem que ter noção da sua patente no jogo. Aí o Desimpedidos que tava por ali disse, a gente só entra na reta por conta das nossas próprias atitudes, não tem essa. Foi o jogo que foi dando opções de que tinha que ir pra frente e atacar. Não tem uma hierarquia. Babado, né? Bom, já Dometila e Fred estavam conversando muito lá na academia. A Dometila disse que foi bom o Christian estar no VIP com eles porque ele é mais perigoso e traiçoeiro que o Black. Ela disse ainda que o Christian ficando de fora do VIP ele ia malhar muito mais a língua contra eles e possivelmente o Aquário perderia o apoio dele nesse paredão. Ainda ali na academia, a Dometila também disse e contou pro Fred Nicasso, isso tudo ela falou pro Nicasso, tá? Ela contou pra ele que propôs pro Guimeu uma estratégia pra selecionar os melhores de cada grupo e assim criar um subgrupo. Ela disse que ela ia intermediar pra ver quem são os fiéis do Aquário, ele ia fiscalizar os destaques do deserto e com isso podia nascer uma aliança mais forte que estaria disposta a jogar e a derrubar os rivais. Minha gente do céu. Bom, aí o Nicasso disse que o Guimeu tomou as dores do Gabriel Fop e quando tava bêbado confessou que mira sim nele. É, aí o Nicasso disse ele já declarou que eu tô numa reta dele. Nisso o Nicasso também acha que a Sarah pode ser a sua quinta prioridade. Só que preocupa muito essa questão da relação dela com o Alface. A Domitila disse que pra ser sincera preocupa também a relação dela com o Gabriel. E aí o Nicasso falou que a relação que ela tem com o Gabriel não é como ela pensa, ela é a Domitila, né? Que é a mesma relação que ele tem, um afeto, um carinho, que ela protege ele no grupo e vai proteger individualmente até a página 2 porque ela é coerente. Aí a Domitila disse que na pior das hipóteses o Guimê pelo menos ainda tem um pouco de caráter. E aí o Nicasso disse que acha que o Guimê tá sabendo dividir emoção e razão. Já diferente do sapato que o sapato levou pro coração que tá com raiva dele e Nicasso bota bronca nele e que daí misturou tudo e aí é só ladeira abaixo segundo o Nicasso. O Nicasso ainda falou da Bruna também, ele disse que eles se aproximaram e tal, só que depois do rolê do sapato ela se afastou e deu pra ele uma placa de hipócrita. A Domitila disse que ficou chocada com essa placa e o Nicasso disse que ele não ficou porque ela foi falar com ele na academia no dia que ele tava podre e tal e que ele não vai forçar nada e a Domitila não é possível aqui. E aí ele disse se ela não quiser acreditar beijo e tchau. Eu falei assim pra ela Bruna, eu não vou ficar gastando meu tempo provando nada pra ninguém. O senhor é o tempo da razão. Babado, né? Bom, e aí a gente teve o quê? Teve também o Christian X9 minha gente. Pois é, ele tá pegando esse posto aí com vontade, tá? A Bruna tava conversando com ele ali na sala e ela disse assim, eu senti que o cabai queria levar o sapato mas levou o Fredão e aí ele entregou. Ele se arrependeu de ter levado o Fredão. Ele ficou com medo dos julgamentos porque a gente não tinha deixado claro a parada ainda, entendeu? Aqui dentro a mesma situação pode ter dois pesos e duas medidas. Assim como eu não levei a domitila pro anjo e aí o cowboy levou o sapato pro VIP aí por que não julgaram ele? Aí todo mundo pediu desculpas e tal. Nisso o Christian começa a falar sobre as estratégias do grupo dele aí a Amanda tá junto na conversa e aí a Bruna diz assim, eles votam na Larissa e o Christian a gente tá botando a perspectiva se eu entrar no paredão e eu acho que vocês não votam em mim. E a Bruna não voto em você. Aí o Christian então são votos a menos. Se fizer isso de voto a gente vai todo mundo votar na mesma pessoa ou separar dois, três votos, dispersar. Aí vocês não votam em mim eu não entro no paredão. A conta é básica. E o Christian seguiu dedurando o jogo do grupo dele pra Bruna dizendo que tá difícil continuar lá porque ele se sentiu muito julgado. Aí ele falou tá difícil mas também colocaria a Lari já tinha te falado não comenta sobre isso, tá? E a Bruna tá. E ele eu sei que se a gente colocar ela e ela tiver poder de contra-golpe ela vai me botar. E a Bruna ai, mas eu não sei disso. Babado, né? Bom, a Amanda tinha saído um pouco daí ela volta ela conversa e aí a Bruna fala colocar a Larissa como? Como voto? E o Christian voto direto pra casa todo mundo tá propenso eu, tu, Amanda, sapato, Paula eu acho que não são os que tão na reta. Daí o Christian que não é bobo nem nada ainda joga o verde e diz que tá aí com medo de cair no paredão só que daí a Bruna e a Amanda jogaram pra ele o que que é a verdade e a Bruna eu já bati o pé que eu não voto em você então relaxa e a Amanda eu também falei e o Christian então eu também não voto em vocês tanto que eu queria fazer um grupo com vocês aí a Bruna relaxa nem ferrando eu voto em você tá suave e a Amanda é, eu também não voto nisso o Christian ainda contou que o Mosca e o Gaga se pegaram num pós-festa e aí ele brincou que o Nicásio tá com ciúmes e aí a Bruna questionou acha que o Biel pega o Bruno e o Christian é, eu já vi minha gente que babado e você o que que achou dessa história toda me conta aqui nos comentários porque eu quero saber tá eu tô de olho e daqui a pouco meio dia eu volto com mais um vídeo recheado de muitas informações então cola aqui porque é babado te espero até o próximo vídeo tchau tchau